E aí Ah, ô, mimilo Vou te explicar a parada que eu te... Ah, agora eu tô te seguindo Eu mandei pro Biel Ah, aí sim Vou te seguir aqui também, irmão Pronto Show Maia, 33 seguidores Deixa eu pegar aqui Acho que eu mandei pro Biel Eu li pro Biel Acho que foi na... Na bagulha aqui do... Índia Ô, o barulho do teu garfo tá vindo na minha... Na minha... Na minha live, viata Deixa eu abaixar o volume aqui Coleca, minha mãe me deu pudim Hum, pudim, pudimzinho Agora, hein Ah, meu Deus Ó, meu Deus, que eu vou botar na minha... Ah, meu Deus É pra esse garfo aí, porra Eu tô dando uma... Caralho Alô, 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 alô Macabro Macabro Saudade, meu Que bagulho que eu... Ah, vi... Pera, Mimil Mimil tá aí, porra Ele botou no mudo Porque ele tá... O Léo tá com inveja Porque minha mãe me deu pudim Pudim, cara Ele tá me dando esporra aqui Aí chega... Aí chega a tá na live Batendo o garfo, mané Saindo o barulho do garfo na live Porra, sacanagem, né? A parada eu não mandei pra tu não, né, Biel? Eu li, né? Ontem, né? Pra gente poder fazer a configuração junto, não foi? Deixa eu tentar achar aqui Caralho, tá longe Caralho, tá longe Eu vou mandar pra... Eu acho que... Eu não mandei pra tu não, Mimil? Não, pra mim não Pelo Zap? Eu acho que não Deixa eu ver aqui Eu não tô usando a internet Porque a minha internet deu ruim, tô falando Eu nem tenho visto essas paradas Vou fechar o vídeo aqui Que tá travando pra ficar com o Mixer Uma dica pra quem não sabe Vou mandar pra tu Fala aí, até que fim Agora não fala mais com ninguém nessa porra Não quer jogar mais com ninguém Porra, brincadeira, hein? Tá habilitado agora? Tá habilitado agora? Agora Biel tá conectando aí continue, mano, cara Biel Biel São Biel Tio junto 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 Tô na mesma sessão, cara. Tem quantas pessoas aí? 8 contando comigo e com o Bial. Não tô conseguindo encontrar o que tá transmitindo. Eu não consigo bugar a sessão, entendeu? Quer que feche aqui então? Quer que feche aqui? Não, pô. Não, não. Manda aí. Manda o convite que eu vou. Vou pra aí, pô. Pô, e nessa sessão aí que a gente botou o nego pra correr, não foi? A gente expulsou? Não sei. Pô, chocada. Pô, chocada. Pô, chocada tá chocada. Não, não, não. Pô, é isso. Eu já fui fora do jeito também aí, ó. Tava jogando com o meu jeito até atavam, hein? Tu já lhe queima, cabra, de cavaleiro ou samurai? Ai 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 Vou fazer com você o que já vai Anjo que a gente não faz 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 O que não faz A gente não faz do Ribeiro não, você passa mal, hein? Toma! Opa! Quem me matou? Ah, deixa eu fazer isso aí. É, porque eu tava matando ele já. Ele deu rage. Tava matando ele, por isso que o Thiago não me matou, porque eu tava mirando ele. Tô tentando me pegar. Ele tá em cima ou tá em baixo? Ele tá em cima ou tá em baixo? Tá em baixo do viaduto. Tá em baixo. Toma! Toma que é de graça! Porra! Tô mirando em mim, cara. Eu tô mirando em tu nada, o cara tava mirando em tu. Aí, aí, Mimil! Aí, Mimil! Tá mirando em tu aí, ó! arrô. Carto! Como porra? O grande vem daqui vamos lá! Ex averages... Graças! Porra, mimi, eu tô dando mole, caralho Sem querer, comando Eu morri pro NPC, mas eu me atolho Porra Vai se matar, vai se matar Tomou Aê, caralho, porra, aqui é Ribeiro, 4x1, porra Vem, vem Pode vir Eu tô atrás do prédio Cuidado, cuidado Tá em cima, tá em cima Tá em cima Não, tá embaixo, tá Tá subindo Não, tá embaixo, tá embaixo Opa Tá subindo Aê, boa, mimi Vou subir aqui, pessoal Vou subir aqui na... Da rodovia Morreu pra polícia aqui Não morreu Não morreu Não, não é nada Vai matar esse ribeiro Ele vai quicar, quer ver? Ele vai quicar, quer ver? E aí E aí E aí E aí Eu vou te derrubar! Porra, a polícia está enchendo meu saco, viado! O que é isso? São... 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 Caralho, o novo está correndo, viado! O novo está correndo de mim! Dei dois tiros nele daqui e ele correu! Oh, peado! Ah, está correndo! Alguém! E aí, o rabjo não é? Tá, a chuta não é ó... E a polícia bomba aqui, mano. Bota a cara aí, cuzão. E o cara corre, olha. Ramei-mei-snipe, né? O cara ramei-mei-snipe aí e corre. Olha ele correndo. O cara corre, olha. O cara corre, olha. Se ele não morre pra tu, ele morreu pra minha RPG. Tu viu, não? O cara corre, olha. Ah, ah? Ah, porra, o cara tá nascendo longe pra caralho de mim, cara. Ela corre. Ah, sim. Ah, que é? Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Que eu não mecanismos? Ah, ah. Olha quem pegou ele, Tio Ribeiro! Tio Ribeiro, olha que o maluco nasceu, olha bem no mapa, ele ta subindo, ai quase que eu mato ele mimiu, caralho quase mimiu que eu mato ele, caralho, nasceu do lado de mil e mil de tanque, porra, tem que ter pena, velho. É, rapaz, é o que eu falo, são 3 milhões pra ser usado, é igual quando eu mato o nego de mochila jato, é o que eu falo, mano, pra que cara é pra isso, é pra matar os outros. E aí o salvo voado. Ah, ele vai passivar. Passivar. Ah, não, não. Vamos entrar na situação. Vamos entrar na situação. Vamos entrar na situação. Manda um convite aí ou Biel? Vamos lá. Eu não vou entrar na situação. Um levante já passou. ão, em quase terra, porra. Ação. Vamos entrar na situação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você que chamou, caralho. Eu queria vender a parada aí. Tem que vender o bagulho do Mimil aí, né? Vender a boate do Ribeiro. A boate do Ribeiro eu perdi lá, um parte do negócio. Aí não tá aparecendo mais aqueles 700 e poucos mil não. Tá aparecendo cento e poucos mil só. Amor, aqui que eu recebi, ó. Aí. A mensagem embaixo, minha filha, da Sky. Sai. O convite aí. Vai, Mimil, chama. É o Mimil, quem é que vai chamar agora? Não, não tem nada pra fazer, não. Ah, não, peraí. Tem sim. Tem sim. O cara acabou de ligar aqui pra dizer que documento... O dinheiro falso tá cheio. 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 Ainda lá no dinheiro falso, ela perda para ela. Eu acho que pra uma pedaleza se chamar tipo pão, ela deveria fazer uns pão em forma de abrigado. Tipo um pão Cristo Redentor, tá ligado? Eu acho que os pões da arte pão são bons pra fazer. O macabro ainda tá no grupo, ainda não saiu ainda não. É, fazer o que né? Caraca Mimeu, eu saí da moto, olha lá Mimeu, eu saí da moto, olha o meu capacete diretor, tá debaixo do meu pé lá, dá pra ver aí? Não, não. Mas não tá vendo nem o capacete no chão? Não. Calma aí, vamos ver se tu faz a minha arte agora. Agora tá contigo. Ele vai soltar. E o Ribeiro do seu medo. Agora tá no chão, Ribeiro. Tá parada pra mim. Ele ficava com um pé. É. Ô louco! Ha 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 ha. Caiu de maduro aí garoto. Ha 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 ha. Ô louco! Alá! Tu viu? Tu viu o que aconteceu? Os bonecos agora tão tropeçando, mané. Se tu cair de mau jeito também ele tropeça com a porta. Ha ha ha. Ai, muito bom, muito bom. Vão trabalhar que vocês ficam ansiosos vendo moto bugada. Vão trabalhar, vão trabalhar, caralho. Jardim Boa. Ih. O Biel não é a mesma roupa sempre, velho. Vou fazer a propaganda aqui do Batman. Sabe que isso aí é o comando daquela milícia lá da zona oeste. É, pô. Ah, não te falei não, Biel, que o pai do Biel é aquele maluco lá? Como é que é o nome do... Fui solto agora, tava preso. Fui solto agora. Ferreirinha não, como é que é o nome do maluco? Eu esqueci, não. Que é vereador e o caralho lá? O cara que é vereador lá é o pai dele, o pai do Biel. Olha, olha. São três helicópteros? Três helicópteros. Eu peguei o último. Pô, eu acho que tava mais atrás. Caralho, Biel. Pensei que tu ia errar a boleta. Falou que ia acertar, acertou mesmo. Vamos ver se vai pular agora. Tudo lá no Shibiai de manhã. O louco, o louco, entrega domicílio, caralho. Tá igual o jogador do Grammy, entrega em casa. É, tem um monte de maluco caindo da sessão aí. Entrando e caindo, hein. É, as entregas é tudo igual na casa do caralho. A minha é aqui, a minha é aqui no meio do mapa. Beleza. É, cara. É que eu vendo pra ganhar 300 mil, hein. É, cara. É que eu vendo pra ganhar 300 mil. É, cara. Fala, porra. Meu quintal é grande, porra. Fala pra ele. É. Mas vai continuar a mesma coisa, menino. Vai mudar muita coisa lá. O Biel que não vai poder sair de casa mais, né? Tá ligado, né? Só... É só esperar de matar o povo acidentalmente, com tiro na cabeça igual em São Paulo. Fica tudo certo. Acidente? É. Não é? A polícia vai tirando a cabeça do maluco. O Biel. O Biel. O Biel falou muito... Não vai sair mais de casa não. Porque o Bolsonaro falou que vai matar a viagem. Hahaha. E aí. Agora não pode brincar, agora não pode mais brincar, não pode mais nada, né? Essa porra vai mudar, filho. Em janeiro, deixa eu olhar que vai voltar a arder, entendeu? Vai poder brincar de pico-pega na rua. Vai jogar bola de pico, soltar pico, soltar pico. Vai poder continuar dando pico, só que agora você vai ter que fazer a prada na moral, entendeu? Sem ficar escrachando no meio da prada, pelado. Tem muito jeito de paz, pai de paz. Ah, mas aí transar na rua, todo mundo transe. Ou só eu? Não, não. Não, não. Tô louco, tô louco, tô louco. Injura racial. Injura homo... Injura heterofóbica agora, porque eu não tenho homofobia? Agora eu vou acusar ele de heterofobia, porra. Meu direito. O homofóbico tem direito e o heterofóbico não tem, não? Porra, o homo... O homossexual tem direito e o hetero... Cadê o direito dos heterossexuais? Vou fazer carreata dessa porra. Vou fazer passeata, amelitante desse caralho agora também, nessa porra. Ah, tomando o cu, porra. Só porque você é viado, vocês acham que tem o direito de dar o cu? Agora eu não posso já meter mulher agora nenhuma mais. Ah, porra. A diripoca vai piar, viado. Não vai mais sair de casa não, filho. Vai morrer sair de casa. Não, mas eu era falando sério, aquele bagulho de transar na rua. Quando eu sou parado pela polícia, o maluco mantém passagem, eu falo, tem esse senhor. É, tem de quê? Roubo, foi na uma tentada, eu pudor. Ô, louco. Fica mijando, botando pinto pra fora na rua, aí é autuado, autentado, eu pudor. É igual o Bial, o Bial quer mijar na rua e vai pra Baracanã assistir o jogo, aí tá com vontade de mijar, ao invés de encostar na parede de uma da vida, ele abaixa a calça e arranha no chão, vai pra mijar, sentado, agachado. Fala alguma coisa aí que eu quero ver. Pô, pode. Ah, tá, tá empregado. Tá muito calado, não tá falando nada aí, ó. O time entrega, hein. Ai, 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 ai. Ah, é, 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 apagar o Bial vai trabalhar, tem que trabalhar mesmo, caralho. Ah, você acha que eu ganho dinheiro como, né? Ganho dinheiro curtindo feriado em casa, porra, tem que trabalhar, porra. Eu tô falando, na verdade, eu tô falando de feriado, um amigo meu falou assim, ó, aproveito que esse é o último ano de feriado de consciência negra, hein. Falei, mano, ele pode, ele pode tirar o feriado da consciência negra, só de botar o nome de um santo. O bagulho é manter o feriado. Dependendo do que seja, é só, é só ser dia de fogo. Pode botar até no dia do branco, não tem problema, né, meu. É só ser feriado do mesmo dia. Não, mas eu não posso, eu falei, porra, a Serra de Cabral meteu o Miguel pra emendar, pra emendar o de tirar, de meter o Miguel do dia do São Jorge. Ah, mimeu é pica, filho, mimeu não perde tempo, não. Eu entendo que tá todo mundo de helicóptero. Vamos ver o quanto é que vai usar essa garacinha. Vai dar 60 mil pra afirar uma puta de vista. Ah, não precisa ficar. Parece que alguns policiais já respondem pela chamada. Eu posso te apontar na câmera de segurança dentro do banco, ver o que está acontecendo lá. Ok, esses caras parecem profissionais, com grandes armas de militar, com técnicas de treinamento, mas, depois de novo, eles não têm mim. Tente de levar eles em cima dele, né, meu. Vai ligar ele pra cima dele. Vai ligar ele pra cima dele. Ai, meu, meu, meu helicóptero sumiu. E aí E aí E aí é o e aí e aí tem um terror bate também eu não sei que eu vou pegar a palavra fica aí que eu vou pegar a As mãos estão em suas mãos. As mãos estão fora da foto. Por favor, se não pudesse desligar. Parece que a companhia pode ver você. Espero que você possa lidá-los. Olha, não está lotando. Caralho! Desce! Desce! Pega Mimil! Para Mimil! Para Mimil! Para! 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 Destruiu a parada? O que deu controle? Mas qual o botão? Qual o botão? PRT? O policia me atropelou. Não está ligado. Tem que fazer o pente fino desse comando. Viado. Achar o X9. Não está ligado. Olha a mão de ferro. Achar o X9. 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 Va. O X9. O X9. O X9. lá tava vindo de longe mimiu quando tu tava chegando entendeu eu tava vindo de longe já só que eu porra meu microfone o meu bagulho de ouvir aqui o fone já tá meio fudido já eu chamar eu tô chamando aqui o terrobyte ou o biel vai chamar o biel monte de pedra os dois contra ele tão ruim biel Ah, mas eu troquei o meu analógico lá na Uruguaiana, mané. O cara cobrou... Trocou, 50 conto. Tô jogando com o meu controle antigo. O novo tá guardado. Sabe quanto é que ele paga no analógico? É o quê? Cada analógico ou aí tu trocou os dois analógicos? Não, um só. 50 conto? Eu vi por R$17,00. Eu comprei no Mercado Livre R$9,00, velho. Comprei acho que dois ou quatro lá, sei lá. Eu tenho aqui. Ele cobrou R$50,00. Tem a mão de obra do cara também, né? Eu chorei e ficou porcaria. Ah, que idiota aí. Eu botei sem querer o veículo pra roubar. Puta merda. Deixa eu chorar, pô. Tu quer encher o teu galpão? Tu fala, Ribeiro. Não, pô. É um costume, velho. Foi mal. Deixa eu desfazer aqui. Não, não. Mas é pertinho, mané. Tá pertinho, Ribeiro. Não precisa destruir, não. Tá aqui no autódromo. Nesse... Nesse cassino ali. Mentira. Ah, precisa entrar não. Já tá todo mundo de saída já. A gente tá trabalhando. Tu gosta de ficar matando na sessão também. Não vai aguentar muita coisa. É igual tio quebra, né, mate? O tio quebra entra, ajuda quem tá trabalhando. E quando ninguém tá fazendo nada, ele... Ah, eu vou sair aqui que eu vou matar os outros. Pô, então tu tinha que ter entrado mais cedo. Ah, não. É aquele que tu tem que apostar a corrida. Ih, não. Não, não, não. Tem que ser todo mundo aqui. Não, é. Tem que ser todo mundo. Não, tá. Tem que ver o resto da organização. É, mas eu vou ter que esperar o Biel também, não? Não, entra aqui, não. Não, entra aqui no carro. É isso. Tem que esperar o Biel. É. É. Tem que ver aqui, filho. É. Ah, eu pensei que era aquele que os malucos... Fica dando um voltinho aqui dentro. Eu também achei. Mas, o Biel, essa parada do LB e do RB que quebrou, foi só que o Biel. É só o plástico, né? Ah, mas isso ai tudo compra outro e troca, porra. Ah, mas isso ai tudo compra outro e troca, porra. Ah, mas isso ai tudo compra outro e troca, porra. Ah, eu vou trazer para. Ah, eu tô chamando o teu carro aqui. Ah, mas isso ai tudo ganha. Ah! Eu comprei essa porta aqui. Ah, mas isso ai tem. Ah, mas isso ai! Ah, então. É a tuve. Ah, mas isso ai tem. Não, não, não. Não, não. Oh! Eu comprei o RBLB também, comprei o RBLB e o Zanologico. O RBLB foi R$2,00, esse botãozinho. Então, olha só, eu levei num camarada que conserta a TV, conserta essas TV novas, que mexe com aquele circuito integrado, né, que fala, né. Então, ele vai e troca, porque isso aí é uma plaquinha, ele troca o botão da placa, a placazinha verde que fica aí dentro. Mandei ele te dar um de presente, então, porra, vai. Porra, 50 segundos, aí o Biel, o Biel, o Mimiu, entra aqui dentro, Mimiu. Ah, por isso que o Biel não começou ainda. É, o Biel já tá aqui, já. Entra aqui, o... Eu tava tranquilo na vida. Entra aqui, Biel. Entra aqui, Biel. Tá me chamando pra grupa aqui, ó. Tá bom. O Franz, o que é? O quem é que ele tá chamando pra grupa? O Franz. Mandei convite pra ele. Vai comprar o Red Dead ou o Macapos? Ah, pô. Tá genial, vamos mirando aqui pra comprar o Red Dead, na Black Friday. É. E vai comprar BF, não, dois. É BF. E aí, galera. Fala aí, eu não tenho bunda. Fala aí, francês, eu não tenho bunda. Eu vou... Eu vou ter que discordar de tu, velho. Eu vou ter que eu cair no setor do mal-perdedor, por favor. Não, eu vou ter que eu cair no setor do mal-perdedor. É o mal-perdedor, Fran. Ah, tá. Eu vou ter que discordar do macabro, pô. Nem existe nem... Não tem nem como combater o FU5. Essa comparação é muito injusta, né? É. É de 10. É de 10, cara. É outro jogo, velho. É de B, é de ganho de muito. Ah, mano. Na moral... Quando eu ia demorar 7 anos pra fazer um Battlefield, eu... Não, não foi 7 anos pra fazer um Battlefield. Não, não é macabro. Eu vou sair, eu não tenho nem 2 anos. Sim. Mas agora eles estão, porra, estão... Estão fazendo o BF igual o FIFA, praticamente. Tá foda. Fala aí, fala aí, Alton. Beleza? Vamos aí. Agora aí, que a gente tá jogando tudo junto aqui. Já tá jogando. Eu vou te dar um instante aqui. Nossa, cara. Ah, ele leva o Kuruma, pô. Vai vir inimigo aqui na frente, aqui, ó. Vai vir inimigo aqui na frente. Mas... Mas, cara, eu acho que... Vai aparecer inimigo aqui. Pô. Vai vir inimigo aqui na frente, Biel, que vai aparecer dois caras ali. Ou não? Não, mandei convite aí, gente. Chegou aí. Pô, ia, né? Aparece dois caras aí na frente aí, ó. Um pouquinho antes da curva. A curva pra esquerda, lá. Mas, quem tem que ir à turra, Biel? Não, é porque vai aparecer. Aí vai ser demais pra não andar. Aí, apareceu aí, ó. Não, mas... Ah, não. Depende. Não dá pra... Aparecer agora. Hum, acho que vou cair, né? Tô vendo aquela bozada, viu? Ah, não. É o de mil e de quatro. Ai, caralho! Estou achando que eu vou iniciar minha internet, né? Não, não. É o de mil e de quatro. Não, não. Não, não. Tarei notando aqui, ó. Tá. Olha, olha, mais um amigo aqui, ó. Quem vê assim? Ai, quem roube? Ah, agora foi. Ai, quem roube? E aquela lambezinha no colifão que você tá Não votou no frota não O ribeiro O ribeiro Eu botei no frota nada, eu não perguntei no frota O frota foi do São Paulo Não perguntei no frota não O ribeiro Demais Demais O ribeiro Não O ribeiro Ai caí Puta que pariu Puta que pariu A porra As missões Todas as missões de contatos Puta que sacanagem O ribeiro 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 O ribeiro